E aí, beleza? Mais um vídeo aí no canal. Vou deixar uma dica. Uma dica e uma coisa também que eu aprendi, né? Assim, sobre um veículo também que você vai comprar semi-novo e... Tem coisas que é praticamente impossível a gente ver. Como bomba de combustível, motor em parte interna. De fora tem alguns sintomas que dá pra você ver e saber. Mas, assim, a maioria das coisas de um carro semi-novo você nunca vai saber. Entendeu? Porque a gente chega, né? Comprar o... Olha, compro, doido pra comprar. Aí a gente sempre olha assim, o básico. Olha... Motor, olha... Estado de suspensão e tal, funcionamento, faróis. Olha o documento, está em dias, quantos quilômetros o carro rodou. Não vou falar assim de quilometragem porque meu carro tem 197 mil. E é um 2008 e não tem a aparência de um carro 2008. Ele é bem mais... Ele está bem mais conservado. Entendeu? E o que que acontece? Eu estou fazendo esse vídeo, um vídeo básico. Por quê? Espero que curtam aí, né? Que deixem o like e se inscrevam no canal. Porque, rapaz, de 100%, só 10% é inscrito. E 90% só faz ver o vídeo. Posso assim que dê o like, mas não se inscreve no canal. Mas é só uma dica, é só um alô aí, porque eu faço isso aqui porque eu gosto. Faço isso aqui pra... Porque... Pra distrair a mente. Porque eu gosto de filmar também, entendeu? Gravar meus momentos pra depois recordar. Então também eu estou fazendo esse vídeo porque eu vim descobrir logo... Depois que o carro deu um problema, eu descobri que quando eu colocava álcool no carro, ele não ia colocar reflexo. Ele não... O álcool trabalhava meio estranho, depois se normalizava e tal. E aí eu descobri que... Que o refil... O refil da bomba de combustível era só gasolina, entendeu? O refil só gasolina. E... Outro problema... Aqui. O refil era só gasolina, o carro funcionava e tal. Mas deixa eu te explicar uma coisa também pra vocês. O veículo que é a gasolina, ele funciona também com álcool. Entendeu? Mesmo que ele seja gasolina, se jogar álcool no tanque, ele vai funcionar. Mas o veículo que é álcool não funciona com gasolina, entendeu? Então é isso aí. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. É... Refil é a gasolina. E um problema... Que poderia custar a minha vida. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá vendo? É... Fios desencapados dentro do tanque. Dentro do tanque de combustível. E o que que acontece? Por que não explodiu? Porque dentro do tanque de combustível... Dentro do tanque de combustível não tinha oxigênio. E o que que acontece? Se tivesse oxigênio e desse um curto, o carro ia detonar. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque a gente sempre, mesmo que a gente tenha o maior cuidado de olhar todos os detalhes do carro, sempre vai passar uma coisa despercebida, entendeu? Meu carro bateu de frente. Meu carro bateu de frente. Eu vou descobrir depois. Que era um carro batido de frente. Porque... Não tem o código do... Do parabrisa. Aquele código do chassi digitado no parabrisa. Aí você me diz... Ah, não. O cara pode ter quebrado o parabrisa e tal. E aí tá com... E não digitalizou o código e tal. Não codificou o parabrisa. Mas não. É... Lá na frente... No chassi do carro, você vê a emenda de uma frente nova, entendeu? Mas, de resto, o carro tá novo. Tá tranquilo. Só tô juntando dinheiro pra fazer uns catados de chaparia. Que o carro tem dois anos em minha mão. Então, eu moro perto da praia. Então, quem conhece sabe que o Saletro destrói. E só tem isso, graças a Deus. Só tem essa pendência. E é um carro que eu adoro muito. Que é o Costa Classic. Mas, isso aí é um vídeo pra outra hora. Esse vídeo foi justamente para você ficar ligado. Quando for comprar seu veículo sem menor. Valeu. Um abraço. Deixa o like. Tamo junto e misturado.